oi gente tudo bem bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal mais uma vez eu comprei coisas nesse site da china meu deus estou iniciada sério tenho certeza que quem comprou coisa na china quer comprar a segunda vez não é possível cara gente hoje eu vou mostrar pra vocês minha segunda compra da loja da chen que é lá direto china nada mais que da china minhas coisas chegaram hoje e eu tive que gravar colocar minha câmera aqui pra gravar e mostrar pra vocês as coisas que chegaram porque certo simplesmente encantada com as minhas coisas é dessa vez demorou 19 dias hoje é uma quinta-feira dia 19 chegou hoje me encomenda tudo aqui cara eu falei assim não vou ter que gravar hoje mostrar essa minha felicidade do momento por amor de deus você se inscreva no meu canal curte o vídeo aqui comenta o que vocês acharam que isso é muito importante para mim tá pode parecer bobeira mas é muito importante chega de falar né eu cheguei do trabalho só me troquei já liguei a câmera poder gravar porque sério eu precisava bom vou começar com as roupas já falei né desse saquinho e outra tem vídeo aqui no meu canal o primeiro vídeo da chen que eu gravei comprei outras coisas vejo esse vídeo aqui também um cropper preto vai passar aí na tela é a imagem da roupa que comprei ele é de manguinha que é preto não dá pra ver direito né eu tô de roupa preta olha tem essa manguinha aqui ele vem até assim aqui a manguinha dele olha perfeita e vem aqui eu vou vestir ele pra você pra vocês dar uma olhadinha aí tá vai ficou perfeito eu comprei tamanho m se eu não me se for pra comparar uma loja de roupa tem roupa da reine que é com essa malha aqui tá tem roupa reine que é com essa malha essa peça linda linda eu já quero uma branca tanto que a segunda peça que eu vou mostrar aqui eu comprei na cor branca no vídeo que eu postei aqui recentemente pra vocês e aí eu gostei tanto desse cropper gente tanto e foi tão baratinho que eu quis de outra cor e eu quero outra cor agora de novo que é lindo a qualidade é muito boa esse cropper aqui nas lojas aí olha aí olha que perfeito eu quis na cor nude olha eu vou mostrar pra vocês aí no corpo vestindo e fica perfeito sério é um cropper cai com tudo lindo ó coloquei aqui pra vocês verem olha como fica no corpo e foi essa gente porque eu não queria passar de 300 reais eu tenho medo de ser taxada vou mostrar uma jaqueta que eu comprei que é maravilhosa maravilhosa gente maravilhosa assim confesso que eu achei ela um pouco grande pra mim e eu peguei tamanho emenda e aí eu não sei se eu vou usar não sei se vai pra minha mãe ainda tô vendo se eu vou usar mas olha é gigante mas é o modelo dela é grande mesmo esse modelo aqui ela é enorme olha o tamanho dessa manga brasil da minha cara aqui ó mas mas eu achei ela linda 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 porque eu tinha eu tinha uma e simplesmente sumiu onde foi parar e nem era minha era da minha mãe e aí eu tive que comprar outra só que essa aqui achei um pouco grande aí eu vou ver depois eu vou experimentar e vou ver que que eu vou achar que tá parecida com a jaqueta da ceia é bem grossona então ela é perfeita agora minha outra comprinha gente olha isso cara gente olha isso olha o tamanho dessa bolsa tamanho da minha mão tô apaixonada bolsa muito lindo o material dela é bom é claro que veio com os fiozinhos assim pra fora não sei se dá pra perceber olha veio com os fiozinho mas a qualidade dela gente é muito boa é linda é demais linda ai gente já ia esquecendo eu tô esquecendo toda hora dessa blusa fui mostrar pra minha mãe e esqueci dessa blusa comprei outra blusinha na shane e na cor nude porque eu tô apaixonada eu falei que era tudo nude que eu gosto de nude olha essa coisa mais linda esse cropped de tricô né é tricô que fala né ficou lindo isso aqui no corpo gente é tão gostoso vale super a pena comprar isso aqui quero um branco essas regatinhas dura muito tipo assim você usa muito no seu dia a dia você usa pra qualquer pra compor algum look tudo assim né então eu tô querendo um preto branco essas foram as minhas comprinhas da shane mais uma vez já quero comprar de novo é que a gente tá em dezembro né então eu vou acompanhar nada agora porque vai entrar minhas férias e tudo então meio de janeiro eu vou comprar mais se vocês quiserem que eu compre alguma coisa aqui pra eu testar vocês deixem aqui embaixo que eu compro biquíni, vestido, sei lá e aí eu compro e mostro aqui pra vocês tá bom? comenta o vídeo comenta o que vocês acharam e se inscreva no meu canal, tá? me acompanha nas redes sociais também espero que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau